Galera, boa tarde. É com muito, né, é um fato lamentável esse que aconteceu nessa manhã de segunda-feira onde a gente vem se deparar com essa notícia de 10 detentos fugir da delegacia. A gente que mora aqui na Vila Cidade Nova, a gente tá muito próximo. A minha casa é mais ou menos 3 quadras da delegacia e é um fato muito assustador isso. É um fato muito assustador você saber que você mora no fundo de uma delegacia e os presos fogem de dentro dessa delegacia colocando a vida de todo mundo aqui na Vila. É a gente mesmo que tem carro, né, tem loja, a gente é micro empresário aqui na cidade e a gente fica muito assustado com esse tipo de coisa. Mas o que é que eu quero falar com isso? Aproveitando, né, como diz, pegando uma carona, como dizia o doutor Enéas, né, ele dizia esse ditado, né, vamos fazer aqui uma relembração. Eu fui até outro dia a uma loja de arma pra fazer a aquisição de uma carabina 38, uma Puma, e é muito complicado a legislação, a muagem que é pra comprar uma arma de fogo. E o que que a gente fica, né, a gente fica à mercê de bandidos, né, eu tive o meu pai que foi vítima de um latrocínio aqui na cidade de Aquidauana, onde a polícia depois de 4, 5 anos, que o meu pai faleceu em 2012, né, que mataram o Caissara, né, o popular Caissara mototaxista, ele foi vítima de um latrocínio e o caso foi desvendado, ou o ladrão foi preso em 2015, 2014, uma coisa assim. Então é muito complicado, o que que eu tô querendo falar com isso aqui? Aproveitar, pegar uma brechinha pra as autoridades liberar a venda de arma, pelo menos a arma, a arma longa, libera a venda de arma longa pra gente, facilita, a gente que precisa, a gente que é atirador, veja só, eu tenho aqui CNPJ, eu sou um micro empresário, né, micro, e eu, a única coisa que eu consigo ter dentro da minha casa, são carabinas de pressão, o que que eu falo com isso? A minha casa, ela é segura? Em parte é, eu sou um bom atirador, com carabinas de pressão, as minhas munições, essas aqui, ó, chumbos, né, eu acredito que um chumbinho desse, ele não, ele não te dá um livramento total, mas eu acredito que o ladrão não queira tomar dois desse, né, um só ele já, ele já vai fugir, né, eu queria que vocês vereadores daqui da cidade, criassem uma lei estadual, facilita a venda de arma, você analisa a vida de cada pessoa, vocês conhecem cada um aqui na cidade, sabe quem presta e quem não presta, quem pode comprar uma arma, é difícil comprar uma arma, eu fui comprar uma arma, você tem que passar pelo psicotécnico, não tá errado, mas você não tem isso aqui em Kidahona, você tem que se dirigir a Campo Grande, você tem que passar por uma prova de tiro, ou você tem que se associar num clube, é caro, é mil e quinhentos contos pra você se filiar num clube de tiro, facilita essas coisas pra gente, vocês tão vendo o risco que é, eu acredito que tem pai de família essa manhã que ficou com medo de sair de suas casas e deixar seus filhos lá, sua família, libera a venda de arma pra gente, ninguém é bandido, bandido tá fugindo da cadeia, a polícia não dá conta de cuidar dos bandidos, tá na cara de vocês isso aí, senhores governadores, prefeito, deputado, prestem atenção nisso, libera a venda de arma pra gente, arma longa, não é arma curta que você carrega na cintura pra ir num boteco beber uma pinga e matar os outros, não, é uma arma pra sua defesa dentro da sua própria casa, eu queria ver se esses ladrões tivessem entrado numa casa aqui na Vila Cidade Nova, aí muitos estariam se lamentando, mas na hora de comprar uma carabina de pressão, custa dois mil e quinhentos reais, uma espingarda 22LR custa mil e oitocentos, libera a venda de arma pra gente, esse é o meu recado, esse é o meu pedido, é o meu apelo, um abraço galera.